Eu tenho aqui dois meninos, aliás o OnePlus Nord e Mi 10 Lite, ambos com o mesmo processador, ou seja, o melhor processador que existe atualmente na gama média, que é o Snapdragon 765, mas o Nord tem a OxygenOS, a interface, e aqui temos a MIUI, a MIUI 12, neste caso. E eu vou fazer um pequeno teste de desempenho de abrir aplicações, ok? Para ver qual é que será mais rápido. Claro, faz muito sentido, não é? Tendo em conta que sou o mesmo processador, mas vocês sabem que aqui o OnePlus tem OxygenOS, que é provavelmente a melhor interface em Android, ok? Se bem que a MIUI 12 também está muito boa. Vou aqui fazer um pequeno teste de abrir aplicações e aqui um ou dois jogos para ver qual é que abre mais rápido. E aí 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 Se inscreva no canal. E como puderam ver o OnePlus abre as aplicações mais rápido. A OxygenOS, aliás, é fantástica e é de facto a melhor interface que existe em Android. Se bem que a 1012 está muito boa, está superior à 11. Houve melhorias, se bem que há muitas queixas de consumo de bateria, que estragou vários... Estragou, quer dizer, consome mais bateria em vários smartphones de Xiaomi. Não sei, ao certo neste, porque quando o tirei da caixa, ele recebeu algum update com a 1012 ou já tinha. Portanto, eu não cheguei a experimentar a 1011 aqui no Mi 10 Lite. Portanto, não vos sei dizer. Se bem que o consumo de bateria aqui no Mi 10 Lite... Aliás, a duração de bateria está como ao Nord, está a mesma. O que eu acho pouco para um smartphone que tem mais de 4000 de bateria. Acho realmente pouco fazer 6 horas de ecrã. Deveria fazer 7, 8, na minha opinião. Mas é isso, malta. OxygenOS, aqui do OnePlus, simplesmente fantástica. Um grande abraço, malta, e até ao próximo vídeo.